Eu, Araguaia, e tu? Eu, Araguaia, e tu? Um tempo só. Abrahamicamente numerosas nos garantem o sonho proibido, as estrelas lá fora canceladas. O IP batiza ainda com ouros gratuitos o silêncio, o que nós, ora, Araguaia, conseguimos salvar dos invasores. Sempre ainda encontramos eu e tu? A pergunta inquietante de uma garça na beira, provocando respostas, acordando o mistério. Tu estavas, no princípio, de acordo com a lua, sacerdotisa virgem, alfombrando as cadências do Aruanã sagrado. Os potes, Carajá, recolhiam teus olhos e os peixes costuravam de prata teu banzeiro. Ainda o Padinciso não mostrara tua bandeira verde aos retirantes. Não havia Funai, Sudão, nem Ingra. Era Deus e as aldeias. Eu, Araguaia, e tu. Poema de Dom Pedro, Casadáliga, para quem ainda não sabe, Dom Pedro, Casadáliga, foi um poeta e bispo católico espanhol, radicado no Brasil desde 1968. Nasceu na Espanha em 16 de fevereiro de 1928 e faleceu em Batatais, São Paulo, em 8 de agosto de 2020, com quase 92 anos e meio de idade. Um santo a ser canonizado, com certeza. Eu, Araguaia, e tu. Eu, Araguaia, e tu, um tempo só. Abraamica, a mente numerosas, nos garantem o sonho proibido às estrelas, lá fora, canceladas. O IP batiza, ainda, com ouros gratuitos, o silêncio. O que nós, oh Araguaia, conseguimos salvar dos invasores, sempre ainda encontramos, eu e tu, a pergunta inquietante de uma garça na beira, provocando respostas, acordando o mistério. Tu estavas, no princípio, de acordo com a lua, sacerdotisa virgem, alfombrando as cadências do Aruanã sagrado. Os potes, carajá, recolhiam teus olhos, e os peixes costuravam de prata teu banzeiro. Ainda o Padim Ciso não mostrara tua bandeira verde aos retirantes. Não havia Funai, Sudã, Neigra. Eram Deus e as aldeias. Gostou também desse poema? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Espiritualidade, literatura, música, política, teatro, cinema, amor, sexualidade, tudo junto e misturado a uma própria vida. Obrigado pela força. Aporofobia? Não.